Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e se inscrever no canal nas parceiras que vai estar passando aqui na tela. E também de nos acompanhar nas redes sociais que vai estar passando aqui, beleza? E gente, hoje a gente veio com um vídeo super legal, tá? Que é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, não é mesmo? Mas eu vim aqui trazer pra vocês, né? Talvez muita gente tenha curiosidade, né? E eu acho legal esse tipo de vídeo porque eu gosto de assistir, né? Gente, que é o meu favorito do mês, que eu tô usando muito, e os da Isabela, beleza? Então a gente veio mostrar o que a gente costuma estar usando no mês, beleza? Esse que é o nosso favorito, beleza? Então deixa eu começar aqui por mim, um dos cremes que eu tô usando muito este mês, que é esse da Salon Line, SOS Cachos Team, que é o creme de pentear. Então, pessoal, eu gosto muito desse creme, tá? Pra mim tem cabelo cachado, é. E tem um cheiro maravilhoso, beleza, pessoal? Então esse creme aqui, ó, muito aprovado. E agora, Isabela, qual que é o que você tá usando? A Isabela, pessoal, tá usando esse condicionador da Disney, que é da Bela. E também tem esse. E esse daqui, que é o shampoo da Frons, pessoal. Ele tem um cheiro muito gostoso. Nós comprou ao contrário, tá? Por quê? Porque o shampoo da Bela não era tão cheiroso. Aí a Isabela aqui, aí eu peguei o da Frons e pra Isabela. Né, Isabela? Agora deixa eu mostrar os meios. Outro também, pra cabelo cachado, que eu tô usando. Da Salon Line. Cachos, ativador de cachos, que é muito bom também. E tem um cheiro maravilhoso, pessoal. E a Isabela, mostra o teu. A Isabela tá usando esse aqui, do Tralalá. Quem aí já usou o Tralalá? O que que é o Tralalá? Tralalá é o nome do creme de pentear, Isabela. Agora vamos aqui pro meu. Eu também estou usando esse da... Gente do céu, eu tenho muito creme de pentear. Da Elceve, é... Sei lá o quê. Orgulhoso de cacho. Acho que é isso. Ele tem um cheiro muito bom. Gente do céu, eu fiquei apaixonada por esse cheiro. Da Elceve. E também a Isabela está usando... A Isabela tá usando esse perfume do Egeu, que acho que muita gente usa. Porque ela tinha sumido o tampinho. E eu também estou usando este aqui, que ele é um gel, definador, modelador de cachos, tá? Que é da Capsulim, Love Cachos. Muito bom. Também... Olha esse perfilinho. E a Isabela também tá usando esse perfume, que é da Boticário, Tati. Não sei se dá pra vocês verem. Nossa, a pessoa querendo fazer aqui, não dá pra ver nada. Muito cheiroso. Também... Também estou usando esse aqui da Seda, Cachos Definido. Muito bom. E tem um cheiro maravilhoso. E esse vestido... Que é um dos favoritos da Isabela, né? Que eu comprei pra ela esse mês. Que ela gostou só porque ele é meio parecido, tipo, com a Lady Bang. Diz ela que é da Lady Bang. Só que ele é um vermelho, meio por laranja. Não é Lady Bang. Lady Bang. É Lady Bang. Tá vendo? Ele tem esse detalhe aqui atrás, esse lacinho. Bem bonitinho. E também... Eu estou usando este creme aqui, pessoal, pro rosto. Eu acho ele maravilhoso, que é da Dove. Eu acho ele maravilhoso pro rosto. Agora é esse lacinho, que a Isabela gostou muito. A Isabela usa muito lacinho, pessoal. Muito lacinho mesmo. Você pode ver que ela tem um aqui no cabelo, abaixo da cabeça. E também este perfume, que é maravilhoso. Gente, este perfume é maravilhoso. Aqui não vai dar pra poder ver o nome dele, tá? Mas eu vou deixar o nome dele passando aqui, porque... Eu nunca consigo falar o nome deste perfume, que ele é muito... Mas muito cheiroso mesmo, gente. Vocês não têm noção. O nome dele vai estar passando aqui, tá, pessoal? Porque eu não sei o nome dele. Eu sei. Qual que é o nome dele, Isabela? Aqui. Não, não tem o nome dele. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo... Vídeo. Tchau. Tchau.